Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Negociações por reforços de peso avançam e Botafogo pode fechar primeira contratação da Lera Textor. O jogador teve um grande destaque no futebol brasileiro e já foi convocado por Tite. Segundo Ekren Konur, jornalista com especialidade no mercado de transferências, o Fogão já iniciou tratativas por Gemerson, ex-Corinthians e Atlético. O negócio, inclusive, teria avançado, já que o zagueiro tem contrato com o Metis, da França, até junho. Ele não tem sido titular, e vê o Botafogo com bons olhos. O planejamento, inclusive, é trazê-lo de graça. O Botafogo iniciou negociações com o Metis para transferir Gemerson. Brasileiros querem fazer essa transferência de graça, escreveu o Turco, em seu Twitter. Caso confirmado, Gemerson seria o primeiro reforço da Lera Juntax-Toro no Botafogo. Além dele, outros brasileiros que atuam na Europa também foram especulados, como Gilberto e Douglas. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.